A arte é um reflexo do ser humano que se completam ao longo da história, podendo ser encontrada em diferentes formas e categorias. E através dela, podemos expressar o que sentimos, seja alegrias, tristezas, raiva, medos, entre outras sensações, fascinando assim aqueles que a observam despertando emoções. Está acontecendo no Ateliê Xavier, em Santa Cruz do Capibaribe, a exposição coletiva intitulada Arro Dia, com o tema O Que Cada Um Traz Na Cabeça, uma exposição coletiva do poeta Fábio Xavier, junto com o pintor e poeta Alberto Grilo e o escultor José Cabelinho. Pinturas, aches plásticas, mamulengos, instrumentos musicais, figurinos, isogravura, gesso ou gravura e escultura em madeira. Nesse conjunto de obras, os artistas destacam suas paixões pela arte e criação e expressando o amor por cada peça. Fábio fala a importância de apoiar a cultura mesmo nesse tempo de pandemia. Eu creio que é muito importante porque aqui é um polo cultural onde traz muitos turistas e o povo de fora precisa conhecer a nossa arte, a nossa cultura. Então, resolvi reunir aqui três artistas da nossa terra para fazer essa exposição aqui comigo. E como surgiu a ideia, Fábio? A ideia foi a partir do edital que abriu aqui da Leal de Blanc. E o meu amigo Alberto Grilo me deu a ideia. Bicho, entra para... Por que tu não entra no edital de exposição? Então, eu disse, poxa, bacana. Eu tenho muita peça, ele também tem. E eu pensei logo nele para expor comigo em cabelinho. Então, a gente fez aqui essa empreitada dessa exposição. Ele ainda fala a importância da Lei Aldir Blanc na exposição coletiva. A gente está tendo o apoio do governo através da Lei Aldir Blanc, que foi o ano passado. E eu queria agradecer ao governo do estado, ao prefeito, que nos deu esse prazer de poder desfrutar desse benefício. O poeta Alberto Grilo fala de onde vem sua inspiração para a criação dos seus quadros. A inspiração vem do dia a dia. Eu pinto, trabalho com pintura, com desenho, com música, desde muito cedo. Então, a inspiração vem do dia a dia, de Santa Cruz do Capo Baribe, do Rio Capo Baribe, de tudo aquilo que a gente assimila durante a nossa vida. Então, essa é uma inspiração que vem e a gente tenta passar em telas para o pessoal, tenta passar em tela o nosso trabalho. Alberto, qual a importância da Lei Aldir Blanc em relação à exposição? Muito importante. Veio num momento de pandemia, num momento em que todos os artistas estavam parados, estavam sem poder trabalhar, sem poder mostrar a sua arte. Eu tive a sorte e a honra de poder estar à frente da gestão de cultura no momento em que a Lei Aldir Blanc foi destinada para os artistas. Foram 92 projetos que foram contemplados aqui em Santa Cruz do Capo Baribe, de documentários, de cinema, de teatro, de música, de dança, de mestres da cultura e também de exposições. Eu, como estava à frente da pasta, não pude receber, apesar de ser artista, mas tive a honra de ser convidado pelo amigo Fábio Xavier para poder expor também os meus trabalhos dentro da exposição a qual ele foi contemplado e que me deixou muito feliz. O escutor José Cabelinho fala qual o objetivo da sua exposição. O objetivo é mostrar às pessoas que nem tudo é lixo, ou seja, recolho os pedaços de madeira, tanto achado na natureza como também no lixo, que o pessoal joga fora, e transforma ele em arte. Ou seja, faz um trabalho de ouvir da natureza morta e quero mostrar às pessoas que arte é tudo e arte é vida e a gente precisa da arte para sobreviver. Para ajudar em suas artes, Fábio Xavier falou sobre uma criação de uma máquina exclusiva para suas obras. Surgia através de uma necessidade, de uma questão de preguiça, sabe? Que eu talhava esses quadros aqui ponto por ponto com um compasso que eu tinha. Então aí me deu preguiça de talhar tudo isso aqui com a mão. Então eu tive a necessidade de criar uma máquina para fazer isso aqui. Isso é um protótipo de uma máquina de tatuagem que eu improvisei para fazer peças de gesso. A exposição, que começou na última sexta-feira, dia 27, está sendo realizada de forma presencial e virtual e vai até o dia 10 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 14 às 20 horas. Quem puder e estiver disponível a fazer uma visita aqui, conhecer nossas obras de arte, do poeta Fábio Xavier, no ateliê dele, do Alberto Grilo, e também minhas obras de arte, José Cabelinho. Fico muito agradecido desde já. Aqui é na rua Josefa Cordeiro da Silva, perto da escola Albert Einstein. E eu convido a todos, aqui está aberto e serão muito bem-vindos.